Pô, eu comecei a andar de transporte público pra ir pra escola. Eu ando de transporte público desde a oitava série. Isso eu tô falando de 2008. Durante 12 anos, todos os dias, eu pegava de uma hora e meia e duas horas de transporte público. Aí você mora na rua do trabalho e você é um filho da puta. Hoje eu atravesso a rua e chego no trabalho. E eu sou um desgraçado por causa disso hoje. Cara, eu falo muito com o Rebeca, a minha mulher. Eu digo, eu vou botar Maria Júlia. Aí eu já tenho o nome da filha, tá ligado? Não nasceu ainda não. Nem tá grávida, mas já tem nome. Tá bom. Eu vou botar Maria Júlia pra pegar ônibus, pô. Vou atrás do ônibus com o meu carro. Sim. Mas ela tem que ser desenrolada, velho. Sim. Tem que pegar ônibus errado uma vez na vida. Tem que ter essas paradas. Pra mim, essa geração se acabou quando lançaram Crepúsculo. Na época... Meu irmão, meu irmão. Na época da gente, vampiro quando ia pro sol fazia o quê? Ele morria. Morre na hora. É dor de brilha, brother. Ele brilha. Ele pega fogo. Tá ligado? Eu sou assim, brilhando diamantes. Ah, não se ferrar, porra. É uma geração Nutella vitimista reclamona. Não tem espaço. Já leram Abundância de Stephen Kotler e Peter Diamonds? Não, nunca li. Eles são os mesmos... Eles são coautores desse livro. Maravilhoso. É um ano de 2015, se eu não me engano. E ele fala que nós estamos enfrentando 2015. A era de maior abundância de oportunidades da história da humanidade. E é um fato. Quando eu fui fazer faculdade, ou fazia faculdade, ou ia trabalhar e se fuder. Hoje você tem internet, você tem um milhão de outras possibilidades que não são aquilo. Você não precisa nem fazer faculdade. Você faz um curso livre, você já consegue uma profissão boa. Nem curso livre, mas você vai virar youtuber. Dá pra ganhar muita grana. Beleza. E ele diz que... E tava sendo construída em 2012. Aí vem coisa de antecipação de crise, né? É isso que eu falo. Antecipar a crise. Por quê? O mundo tá indo muito rápido. Só que você não tem que mudar porque o mundo tá mudando. Você tem que mudar antes, irmão. Você tem que antecipar a crise. Está sendo construída na periferia de Abu Dhabi, numa cidade chamada Basdar. Ou é Masdar, eu não lembro a pronúncia. A primeira cidade pós-petróleo do mundo. Ou seja, não vai ter nenhum derivado de petróleo. Olha que incrível. Não vai ter plástico, porque é derivado de petróleo. Sabe quem tá construindo? A indústria do petróleo, pô. Porque tá acabando, irmão. Os caras tão antecipando a crise. Essa é a parada. Então, quando você tem esse entendimento, os caras também são cofundadores da Singularity University, que fica lá no Vale do Silício, que estuda futurismo. Cara, quando você entende que o que importa... E nesse livro eles dizem que na era da Revolução Industrial, nós tivemos 100 anos de progresso em 100 anos. Coisa pra caralho. Que antes não era. Nessa era que a gente tá agora de inteligência artificial, revolução biotecnológica, a gente vai ter uma evolução de 100 mil anos em 100 anos, pô. É bizarro. Então, assim, chega a ser assustador se você for pensar nos fatos da coisa. Beleza. Velocidade, né, cara. O que eu tenho que fazer agora? Acelera, brother. Acelera. Se a gente olhar 10 anos pra trás, a gente não imaginaria as coisas que a gente tem hoje. Você tá maluco? Cara, inteligência artificial tá começando. Meu relógio tem 64 gigas de memória. Um relógio. Pra quê? Exatamente. Pra quê? Exatamente. Então, tipo assim, cara, papo de 5 anos atrás, meu celular tinha 12 gigas, sei lá, 6 gigas. Cara, eu soube esperar da meia-noite pra ligar a internet de escada. É, tudo só. Tá ligado? Então, é muito rápido as coisas. Muito rápido. É uma coisa, tipo assim, sei lá, impressionante. Cara, há 5 anos atrás, o iPhone de hoje é melhor do que a melhor câmera de 5 anos atrás. O iPhone de hoje é melhor que um 468, pô. Sabe nem o que é, né? Tá muito novo. Não sei o que é 468. Era um computadorzão que tinha que a gente cobria com capa pra não pegar vírus, eu acho, que ficava gripado. Não é possível o negócio desse. Então, é muito rápido, cara. É muito dinâmico. Até a linha de, tipo, sei lá, cara, carros que estão lançando aí, tipo, totalmente elétrico e tudo mais. Tem carro que está tendo autonomia de 1.000 km. Você fala, meu, o que é isso, cara? Só que se você for ficar nessa pira, irmão, você enlouquece. Sim. Por quê? Por um fato. Não dá pra acompanhar. Por quê? Nesse momento, tem uma galera que está vendo a gente e diz, meu irmão, eu não estou vendo a luz do fim do túnel. Só que tem uma sacada. Você não tem que ver a luz do fim do túnel. Você tem que olhar pro lado e ver quem viu. Vai atrás, brother. Sim. Vai atrás. Vai de boinha ali. Tem alguém que está perto de você que está um pouquinho mais na frente. Segue. Vai lá. É um pouco do que a gente faz aqui no nosso mercado de olhar referências fora. A gente tem algumas pessoas que são inovadoras e tudo mais. E fala assim, cara, esse maluco está testando esse modelo aqui, seguindo essas ideias, essas ideias. Pô, vou testar essa ideia aqui também no Brasil pra ver se vai dar certo também. E outra, é a nossa vantagem de morar no país de terceiro mundo. O país primeiro mundo vira uma bola de cristal. Vai chegar aqui. Vai. Então, olha, que está rolando e tenta antecipar e usar um pouco daquilo ali. Mas eu enlouqueço um pouco com isso. Porque quando a gente começou o Primocast, cara, ninguém... Não existia podcast de... Existiam poucos podcasts. Era um outro mercado. Era um mercado de podcast de áudio. Era o Flow, era o Jovem Nerd. Tinha cinco podcasts. O Flow começando. Tinha cinco podcasts lá que tinham que fazer um sucesso. Um sucesso assim, que... Não é que os caras davam pra viver disso. Acho que só o Jovem Nerd conseguia viver disso. Era 10 mil players. É. Mas assim, era podcast de finanças e empreendedorismo, esquece. Não existia. Assim, ou era tudo muito ruim e a gente foi pioneiro nisso. A gente transformou o tema... Tipo, finanças e negócios em interessante, se eu ouvir. Porque antes era um papo chato. Antes era um papo chato. Mano, vocês são dois caras, gente boa, que eu estaria tendo essa conversa tomando uma cerveja num boteco. Essa é a vibe. Perfeito. Entendeu? Então, quando você pensa em finanças, você pensa num velho gordo, mas não sei o quê, que não sei o quê, que não vai entender porra nenhuma. Tocha Selic, tesouro direto. Aí a galera não entende essas coisas. Sim, total. Vocês deixam muito mais atrativo e fácil. Pode ter tido termos que a galera não entendeu, mas a dopamina dela tá tão ajustada porque ela tá gostando do papo que ela vai no Google. O que é isso aqui mesmo que eles falaram? Sim, total. Sacou? Então isso fica muito bacana. Mas hoje eu me sinto um pouco maluco dessas coisas, cara, você vai pirar, porque hoje tem muita coisa. Olha o que virou... Antes do podcast, cara, era muito óbvio. Você falava, velho, vou replicar o que o cara tá fazendo ali, não sei o quê, vou aprimorar. Vai dar certo. Se o cara tá fazendo uma vez por mês, eu faço uma vez por semana e tá tudo certo. Foi fechado. Então assim, na hora que eu falava pros caras fazerem um podcast aqui, o Primocast, é porque era uma ideia assim que eu falava, cara, é só fazer que vai bombar. Entendeu? Tanto que o Spotify veio comprar a gente em sete meses. Que massa, velho. Entendeu? E eu sou contra videocast. Totalmente, assim. Isso aqui que a gente tá fazendo, eu não queria estar aqui. Não, não, eu não queria fazer. Por que você me odeia? Não, calma, calma. É porque assim, a gente começou o podcast quando era só áudio. Áudio, era áudio? Era áudio. Não existia videocast. Os primeiros dois anos do Primocast foram áudio. Total. Três anos do Primocast. O Flow tava pensando em fazer ainda. Quando a gente fez o nosso primeiro. Então tipo, o Flow deu uma estragada no mercado, que eles entraram com o vídeo. Flow, me convida, eu não concordo com isso. Não, mas acho que a apiração que eu tenho é porque hoje, tipo assim, cara, é muita coisa. Então às vezes se eu tô em casa, às vezes tentando me desconectar um pouco do trabalho, eu fico assim, cara, mas tá todo mundo fazendo. Vou te falar, sabe o que é torturante pra mim? Tá, vai. A agenda de domingo à noite quando eu sei que vai sair as agendas dos podcasts. Ó que loucura. Olha que maluco isso. Porque há muito tempo, quando você não tinha esse volume informacional, não tinha nem internet direito, existia uma coisa que era chamada de síndrome da vinheta do Fantástico. É. É quando o final de semana acabou, vai. Ah. Tá, tá, tá. Vou ficar com a puta que pariu é amanhã. Isso era horrível. Puta meta em escola, caralho. Batia deprê no cara. Tipo, acabou o melhor momento da minha vida. e eu nem lembro de metade porque eu tava cheio de vodka na cabeça. Vê que merda. E tinha que ir pro outro dia trabalhar. Então, era uma merda. Conselho que eu dou, se você tiver a oportunidade e a capacidade e a habilidade de gerir melhor isso, coloque o domingo pra iniciar dessa forma. Tipo, você recebe no sábado e começa no domingo. Porque geralmente a segunda é o dia merda. justamente porque tu não encara o domingo como o primeiro dia da semana. Domingo é um dia de lazy. Acorda tarde, comer porcaria. Faz o contrário, irmão. O que é que eu fiz? Eu criei um produto chamado Dopamine-se. Por que que eu criei? Não é porque eu sou bonzinho e queria agradar todo mundo e muito menos ficar rico porque é super baratinho. 47,90. Uma recorrência, o cara paga ali e todo domingo 8 e 6 da manhã eu entro ao vivo pra entregar uma motivação e uma clareza de algo que eu aprendi na semana pra galera. É ao vivo, não fica gravado. Aí se eu perder, não viu. Por que se eu deixar gravado qual a motivação que tem pra acordar cedo no domingo? Só que eu fiz isso pra mim. Eu queria me dar uma obrigação no domingo pra fazer o meu domingo ser mais produtivo pra eu parar de reclamar da segunda. É, mas eu acho que o sentido que eu falei é que assim, no domingo à noite geralmente os podcasts soltam as agendas de todo... Ah, cara, quem que vai estar no PodPá, no Flow, no Vilela, no PodDela, blá, 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 blá. Isso me causa uma ansiedade porque, cara, você fala assim, muito e muitas coisas. Você vê, cara, na hora que o Vilela solta que ele vai fazer sete, oito episódios na semana, eu falo, puta merda, velho. Tá ligado? Parece que eu não tô fazendo nada. Quer que eu te enlouqueça agora? Tipo assim, muito? Eu tava ontem com o meu sócio, né, que eu tenho outra empresa também que é a PG Estratégia de Itágio que a gente... Por exemplo, vocês querem fazer uma ação. Eu seleciono os influencers, crio a narrativa deles e boto eles pra fazer o que vocês querem. É outro braço da gente. E aí eu tava conversando com ele e ele faz os eventos do Marçal hoje, que é o Pedro Bandeira. Sim. Aí o Marçal ligou ontem, ó, o Gu tá aqui, dá pra ele gravar com a gente quarta? Só que quarta eu não consigo. Ele fez outro e já prepara, eu vou gravar dez na quarta. Ele vai gravar dez podcasts na quarta. Nem na semana não, irmão. Claro, né? Cara, mas assim, é um nível de... Não vou dizer loucura, é uma loucura boa, mas de comprometimento que vai te fuder, velho. É. E aí você, irmão, você tem que fazer o quê? Parar, respirar e responder uma pergunta pra você. Eu tô disposto a pagar esse preço? Porque enquanto você não tiver determinado se você está disposto ou não, é isso que gera ansiedade em você. Não é pagar o preço. É que você não sabe se você quer pagar esse preço, velho. E se você não quiser, tá tudo bem, velho. Você não tem que ir no ritmo da galera, não. Quando você entende isso, fica mais fácil, velho. E eu só soube disso quando eu fui em 2021. eu passei 14 dias dentro da floresta amazônica na aldeia sagrada com o povo indígena Iauanauá. Por quê? Beijo, cacique. Cacique escucuá, 50 mil seguidores no Instagram. Quer que eu piore a cabeça de vocês que tem medo de ir pra internet? A gente fez um lançamento com o cacique de dentro da aldeia. Cacique vendeu 10 mil reais em sete dias ensinando o povo os cantos Iauanauá. E aí? Lá de dentro da aldeia. E tu aí reclamando da internet da tua casa. Me dá uma desculpa agora? Puta merda, velho. Então, em 2021 eu tava numa crise existencial muito grande. Eu tava bem de grana, tudo certo, mas o meu ciclo de amizades sabe? Sugava muito e eu não tinha essa percepção. Meteu, me chutou todo mundo? Quando eu voltei? Oxi. Não sei mais nem quem é quem, velho. Nunca mais vi. E não são más pessoas, não. Só que não fazem mais parte do que eu quero. Só isso, tá ligado? Eu fiz bastante... Eu fiz bastante... Eu chamo de limpo. Fiz bastante limpa durante a jornada da minha vida nas bolhas. Tipo assim, cara, vou te falar, da época dos 12 aos 18 tem uma pessoa ali. Eu não tenho amizade de colégio. Não tenho. Tem uma pessoa. Uma outra game. Na minha primeira fase da infância ele também tem uma pessoa só. Na faculdade tem uma pessoa só. E aí quando eu fui eu pegava um voo Floripa, Brasília. Brasília, Rio Branco, no Acre. Já foi no Acre? Não. É longe do Acre. Se você morar no Acre aí pro Acre é dois dias de ônibus. Aí depois... Acre, te amo. Aí depois Rio Branco, Cruzeiro do Sul, lá três horas de ônibus, já não funcionava mais telefone celular. Até o Porto de São Vicente, onde a gente entrava em botes. Se quiser eu mando um videozinho depois pra vocês colocarem. E a gente subiu o Rio Gregório por dez horas até chegar na aldeia. Só que numa das idas, nessa ida que a gente tava indo, a gente foi atropelado por outro barco. Tem vídeo disso, eu filmando. Como assim, velho? É muito estreito o barquinho aqui assim e quem me levava era um Chai. Chai é TX aí, é amigo. Era um Chaizinho de doze anos de idade, era o meu responsável. E ele levando aqui, levando o barco e eu e dois amigos. Só que sete horas depois os caras deitaram pra dormir e ficaram dormindo ali e eu aqui de boa. Sentado, tá olhando. Quando eu olhei, a gente ia fazer uma curva, a gente subindo o rio mais lento e outro barco com dois índios descendo. Eu disse, tá rápido. Tá rápido, tá rápido. Chai o barco, Chai o barco, Chai o barco, Chai o barco, galera, acorda! Os caras não entenderam, o barco subiu, eu pulei pro rio, os outros índios também e meus amigos ficaram embaixo do barco. Se estivesse em pé, irmão, já era. E aí estourou nossa capota toda, a gente desceu, o rio tava por aqui na cintura, empurrou, tirou o barco de cima e eu comecei a filmar desesperado e rindo. Compulsivamente. Aí quando eu filmei o barco do outro índio, disse, agora eu entendi, tinha um porquinho do mato. Eu disse, tá indo jantar, né? Chai, se não escurece, eu não consigo carnear, não. É floresta, irmão, não tem iFood, não. O cara tava voltando do iFood dele, tá ligado? É esse game, só que aí ficou sem capota e a gente continuou subindo o rio. Porquinho do mato. E mano, mano, começou uma chuva e a chuva no meio da floresta parece um cascudo cada pingo na sua cabeça. Ah, tá aí, meu irmão, falta três horas ainda e eu não conseguia mais conversar com meus amigos, não tinha mais papo com eles. Tava todo mundo puto já, irritado, um silêncio. Pé molhado. E foi ali que eu entendi que é no silenciado externo que eu resolvo a desarmonia da escola de samba que tá tocando aqui dentro. Porque ali eu não tinha as cinco principais fugas que existem. Eu não tinha acesso a álcool, eu não tinha acesso a comida, eu não tinha acesso a sexo, nem a celular, nem a televisão. Eu não tinha pra onde fugir. Eu não tinha pra onde dizer aí tá difícil, vou me entreter aqui. Aí tá cansado, vou tomar uma cerveja. Ou o dia foi foda, liga a televisão. Porra, tô fazendo nada, vou ligar pra aquela boizinha. Tudo isso é queda de dopamina por inabilidade em lidar com o tédio. Essa sua ansiedade é isso. Se você aprender a lidar com situações entediantes, vai ficar muito mais tranquilo a sua vida. E aí nessa hora que começou a chover, eu fui pra uma sexta fuga que é, pô, fofocar, né? Falar alguma coisa de alguém, sei lá, eu virei pro indifíciei. Aí, tchai, essa chuva demora pra passar? Irmão, esse índio me olhou como se eu fosse a pessoa mais imbecil que ele tivesse visto na vida dele. Quando eu falei, eu disse, eu tô brincando, não precisa dizer não. Ele olhou pra mim, olhou pra cima, demora até passar. E continuou. Eu fiquei em pé, eu vou dar nele agora. Fiquei puto. Fiquei puto, irmão, que bicho grosso, velho. E aí alguma coisa, eu disse, senta aí, velho. Aí eu sentei e fiquei bem, irmão, não é possível. Aí eu respirei e disse, Deus, qual é o código, velho? Tu não me botou no meio da floresta pra levar um fora de um e de doze anos, não. E aí eu já tinha uma pulseira, foco no que controla, mas eu não usava ela intencionalmente. Aí quando eu olhei, eu disse, velho, se ele tivesse dito que ia demorar cinco minutos ou cinco anos, eu ia fazer o que de diferente? Nada. E por que eu perguntei? Porque eu tava entediado. E eu não soube lidar com o tédio. A geração de hoje está assim, aquela guria que surtou no Big Brother. Não sabe lidar com o tédio. Ficou maluca. Quando desacelerou, meu Deus, o que é que eu faço da vida, velho? E se as pessoas não conseguirem lidar com o tédio, elas não vão conseguir prosperar, velho. Não tem pra onde correr. Então hoje, a maior habilidade que você pode construir pra ter uma vida mais próspera, sem tanta, sem tanto distúrbio mental, porque a ansiedade tá superando depressão na sociedade hoje, é saber lidar com situações entediantes. É saber lidar com silêncio. Ficar um sábado de noite em casa, sem TV, sem livro, sem nada, só de morrer aqui. Só de falar isso, metade fez, você tá doida? Não, pelo amor de Deus, não consigo. É justamente por isso que vivem essa crise de ansiedade tão grande, querendo percorrer e chegar num ponto que não faz o menor sentido e você nem sabe se você quer chegar lá.